Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E esse vídeo, que é um vlog, é mais pra dizer pra vocês como vai funcionar a próxima edit dos inscritos A gente tá indo pra sexta edit dos inscritos e dessa vez vocês que já participam das edits dos inscritos Que costumavam mandar no meu e-mail as manobras, dessa vez vai ser diferente Então você também que é novo, já vai aprender a nova forma pro envio da manobra Lembrando galera, que é apenas uma manobra, apenas uma manobra E como vai funcionar? Você vai lá no Instagram e posta a sua manobra Com a hashtag, é, GoRollerInscritos e GoRollerSkateShop Segue a GoRoller no Instagram e o meu Instagram pessoal ArrobaFelipeZamba, arrobaGoRoller E aí posta, posta até domingo dia 25, domingo agora dia 25 Então até domingo à meia-noite eu vou estar indo nessas hashtag E vou estar tirando as manobras de vocês Lembrando, é apenas uma manobra E vocês que são de outras modalidades, não apenas do street E quer participar da edit dos inscritos, você faz slalom, urban Você também pode participar da edit dos inscritos Se você faz slalom, faz um movimento, sei lá, de 20 segundos O seu melhor movimento Se você faz urban, quer pular algum obstáculo na rua Quer descer uma escada, vale também Ou seja, você quer fazer downhill, vale também você colocar Ou seja, dizendo de novo, vale todas as modalidades da patinação Beleza galera? E a GoRoller também disponibilizando essa caneleira da Hurricane com a minha assinatura Então, depois que sair a edit dos inscritos, a sexta edit dos inscritos A gente vai estar escolhendo o melhor clipe Beleza? E aí a gente vai estar presenteando a pessoa com essa caneleira Mas o que vale mais galera, não é você participar pra ganhar a caneleira Sempre a edit dos inscritos foi reunir toda a galera numa edit só Então cara, se você só manda uma manobra básica Não deixe de participar Ou se você manda manobrão também, participe, claro Beleza galera? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Sexta-feira, às 10 da manhã De True Fish É, o próximo vídeo de dica de manobra Vai ser uma manobra bem difícil Mas aguardem que as próximas manobras serão mais básicas Beleza? E claro, esquecendo né Já estou aqui na GoRoller Não deixe de usar o seu cupom de 5%ZAMBA Em qualquer compra Na GoRoller.com.br Ou chama a gente aqui O WhatsApp embaixo Um papo de patinador pra patinador Beleza? E é isso Até sexta-feira Vídeo de dica de manobra Tchau! 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 Tchau!